E dois minutos aqui no Acorda, hoje é terça-feira, dia sete de que mês mesmo? Junho, junho, agosto, de agosto, sete de agosto, ei belezura! Até esqueci que mês mais tava, ei! É você Osvardi, que já chega favorando as coisas. Ah, vou falar pra você, que pior que tem Osvardi, acordar com o despertador. Não, eu vou falar pra você, olha, você acorda, você tem que acordar tranquilo com o canto de passarinho. Eu já tinha falado pra você, é um programa sertanejo, é um programa caipira, então coloca lá, passarinho. Aí, olha, olha, a natureza, pra pessoa se sentir na roça, se sentir, sabe, sendo acordado pela natureza. Olha, olha que diferença aqui, tá vendo Osvardi? É um detalhe Osvardi, sabe, aquele passarinho sozinho, solitário, cantando, sossegadinho ali. Não! Osvardi, eu falei, é um passarinho, Osvardi, eu não falei a manada, o bando todo de passarinho, essa graia toda. Osvardi, 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 cadê a tomada? Vou arrancar essa tomada sua aí. Ô menino, é um passarinho, não é um bando de passarinho. Olha, vou falar pra você, você é um atentado mesmo, você fala oito, você já põe oitenta. Mas, são seis horas e três minutos, e o... Foi o quê? Ah, viu? Viu o botão que eu mexi? É pra isso mesmo, pra dar interferência na sua mesa. Ah! Não vem com esse gato, Osvardi. Foi o menino atentado. O pior é que você provoca, provoca e não para. Onde se viu isso? E gosta da farra, né? Rir, né? Gosta mesmo, né? É um bagunceiro mesmo. Olha, Osvardi, se você fosse meu filho, ah, Osvardi, você ia ver. Olha. Ei, Osvardi, você não tem jeito, né? É o assassino aqui da rádio. Mas, o Acordo da Filadelfe começou, são seis horas e quatro minutos. Terça-feira, esse tempo ainda nubrado, com esse ar de chuva, esse frio. Mas, o importante é que o ar está gostoso, não é mesmo? A gente tem que aproveitar as estações do ano. E participe aqui com a gente, mandando o seu zap-zap pelo 988-680-999. Isso mesmo, manda o seu Acorda. E olha, a partir de sexta-feira, nós vamos já sortear quem vai ganhar o despertador. Toda sexta-feira. É, o despertador personalizado aqui do Acorda com o Filadelfo. Osvardi, vão de música? Isso mesmo, sorta a música. Isso mesmo, e eu acordo mesmo. Calde na água, Osvardi. Vamos, Dona Maria, vamos acordar no povo. Vamos acender nas luzes da casa. Vamos passar um café gostoso. Vamos chamar a criançada para a escola. E vamos começar o dia. Cadê o marido? Já foi trabalhar? Então, bom dia para vocês. Um ótimo Acorda. É, balde da água. E vamos participando pelo zap-zap, que é 988-680-999. Lembrando que mande o seu Acorda. Isso, para alguém, para quem você gosta, para quem você quer acordar, né? Para o colega de trabalho, para aquele amigo, enfim. Mande o Acorda para quem você quiser. E não esqueça de pôr o nome, para poder também participar do sorteio do lindo despertador personalizado aqui do Acorda com o Filadelfo. E já tem zap-zap. Vamos ler? Acorda, Filadelfo. Aqui quem está falando é o Carlos Romero de Coimbo, na Vila Albina. Bom dia para vocês. Bom dia para você também. Ei, belezura. E tem mais? Acorda. Acorda, Filadelfo. Aqui é a Marta Regina de Siqueiro. Ô, Marta, ô Marta, ô Marta, do Amor Proibido. Quero mandar o meu Acorda para o meu amigo Rony, do Frango Assado. Bom dia. Ô, Marta, você está sempre mandando para o Rony, hein? Será que é ele que é o Amor Proibido? Será que nós matamos a charada? Ó, eu acho que eu estou esquentando. Fala aí, Marta. Fala, Rosalino. Filadelfo, Rosalino. Bom dia, Filadelfo. Bom dia. Beija-porco, hein? Ah, beija-porco, você também. Um abraço, Marta Ariel. Acorda, Mara. É verdade. Acorda, Roberto Félix. Vai beijar-porco, Filadelfo. Ei, belezura. Um abraço, Filadelfo. Bom dia, fui. Bom dia para você também. Esqueci de mandar você acordar, Filadelfo. Acorda, Filadelfo. É verdade. Acorda, Filadelfo. Isso mesmo. Vai, Palmeiras, Filadelfo. Ah, vai beijar-porco, eu só sei. Que, Palmeiras, o quê? Tá pensando o quê? Isso mesmo. Manda o Acorda para poder concorrer ao Despertador. Quem mais? Acorda, Filadelfo. Acorda, Osvardinho. Bom dia a todos. Que Deus abençoe todos. Manda um alô para o pessoal da Arston. Um beijo para a minha família. Abraço. É o Rodrigo do Parque Aeroporto. Toca uma música de João Paulo e Daniel. Vamos tocar. Vamos procurar aqui uma boa. Tem uma... Faturar já, Osvardinho? Então, vai, vai. Abra o caixa para o patrão acordar sorrir. Acorda com o Filadelfo. E eu acordo mesmo. Tá pensando o quê? Ei, belezura, gente. São seis horas e quatorze minutos. E a hora tá passando. Gente, vamos acordando. Ô, é, ô, Troginol. Acorda, Opo. Tá pensando o quê? A hora passa. Vocês ficam enrolando na cama. Ah, eu vou virar para o cantinho que tem mais cinco minutos. É, esses cinco minutos vira meia hora. Então. Falta da água, Osvardinho. Acorda, Opo. Isso não. Ai, meu Deus do céu. Osvardinho. Olha, ninguém merece esse galo sirene, Osvardinho. Osvardinho, nem todo mundo trabalha em fábrica, Osvardinho. Nem todo mundo, Osvardinho. Ah, vou falar você. Ah, vai beijar porco. Aí, eu tô sabendo, Osvardinho. Ah, foi bom eu ter lembrado. Ontem, eu trouxe o retrato da minha filha, lá de casa. E eu fiquei sabendo, aqui nos bastidores da rádio, que o Cê se encantou pela minha filha mais velha, a Dolor. Que você ia pedir para ir almoçar em casa, só para conhecer a Dolor. A mais bonita, que você achou bonita os dentes dela, né? Aqueles dentão de locomotiva dela, né? Quando ela balança a crina dela, né? Seu cara de pau. Imaginou? Eu, eu tenho o Cê de gênero. Não adianta rir, não. É, não adianta rir, não. Imaginou, Cê? Eu de, eu tenho o Cê de gênero, atentado do jeito... Cê bota fogo no sítio. Não, de jeito nenhum. Pó para as, ó. Ah, o que que é isso? Ah, e a Zefa ainda falou que ia fazer de sobremesa. O que que você ia fazer, Zefa? Brincareiro. Para quem, Osvardinho? Brincareiro. Não, de jeito nenhum. Não. Ah, o que que é isso? Osvardinho. Não, de jeito nenhum. Vamos mudar de prosa, porque você é muito atentado. Eu não quero, não. E são seis horas e dezessete minutos aqui. E tem mais Zap Zap. Vamos ler aqui. Fala, André. Abre o seu coração. Muito bom dia, Filadérfio, a você e a todos os ouvintes. Muito bom dia também a todos os caminhoneiros aí que transportam o nosso progresso aí pelo Brasil. É verdade. Muito bom dia também a todos os pecuaristas também que se retiraram. Isso mesmo. Perdoeu eles aí, claro, responsável pelo nosso arroz e o feijão. Filadérfio. Oi. Quero agradecer a você pela sexta da Comerfá. Tudo bem, Filadérfio. Estava uma delícia. É mesmo? Fui buscar ela aí. Valeu, Filadérfio. Que bacana. Quero aproveitar também aí e mandar um alô pro meu tio Valdir, que te viram aqui no São Roque, São Luís do Paretinho. Também a Delícia, a Mara do Areão, a Mara da Regina Siqueira, também o Carleto Pintor, o Luciano Bombeiro, também o Zé, meu filho dele, estão tirando ele, estão na fazenda de João Camargo, na Caíra. Valeu, Filadérfio. Um abraço. Ei, belezura. Grande André. André, coloca-se. Acorda. Você concorrer. E tem uma mensagem que outra aqui, um Zap Zap. Bom dia, Filadérfio. Aqui é a Janine, nora do Ari. Um dia lindo pra todos os ouvintes da rádio, em especial ao meu sogro Ari, minha sogra Marilda, meu marido Rafael e pro meu filho Guilherme, que fez aniversário ontem, quatro aninhos. Olha que bacana. Parabéns, Guilherme. Filadérfio, no encontrão da semana passada eu ganhei a cesta da Comevap, mas até o dia até agora não me ligaram pra ir buscar. E aí, como é que eu tenho que fazer? Obrigado. Manda um beijo especial pra minha tia, Sueli Cardoso. Coloca o meu nome no sorteio. Bom demais. Olha, pra você pegar a cesta, você vai ligar lá na Comevap. Eu já passei o telefone pro seu sogro Ari. Ele vai passar pra você, tá bom? Você fala com a Camila lá. Bom demais. Tem mais. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Filadérfo. Hora de trabalhar. Lá na Ford. É o André Barreiro. Abraço pra você. Abraço pra você e pra todos lá da Ford. Tem mais. Tem árdio. Fala, Cristiano. Acorda, Filadérfo. Acorda. Vão demais. A corda de hoje é pra sua sogra, Filadérfo. Ó, ela tem que acordar mesmo. Acorda pra ela lá. Falou, foi meu nome no sorteio. Minha esposa também. Ele daí é que vem, tá? Falou, meu querido. Ah, tava com alguns valores aí. Eduardo Costa, todos. Opa, boa. Tá bom. Valeu, meu querido. Uma ótima terça-feira, pessoal. Meu Deus, eu gostei. Amém. Pra todos os ouvintes. Amém. Pode deixar. Ah, vai beijar porco, Cristiano. Vai beijar porco. Ah, vai você também. Tá pensando o quê? E ele manda aqui uma ótima terça-feira abençoada por Deus pra todos. Fila. Seu programa está uma belezura, gente. Vai beijar porco. E acorda a vó nona também. Olha, acorda todo mundo. Bom demais. Vamos pro modão? Então, sorte aí, ô sordinho. Acorda com fila, derfo. E eu acordo mesmo. Tá pensando o quê? Ei, belezura, gente. Seis horas e vinte e quatro minutos. Dona Maria, vai perder o trem, Dona Maria. Ah, desse jeito. Não dá. Ah, bate na porta. Bate na porta. Acorda essa criançada aí. Isso mesmo. Ah. Se deixar eles dormem, eles não querem pra escola, não. Ah, é? Seis horas e vinte e quatro minutos. Manda o seu zap zap pra nove. Oito, oito, meia, oito, zero, nove, nove, nove. E concorra ao lindo despertador aqui do Acorda. Tem mais. Bom dia, Acorda. Deus abençoe a todos. Alvarino e Irene. Estamos juntos sempre. Isso mesmo, Alvarino. Grande abraço pra você também, Irene. Tem mais. Bom dia, fila, derfo. Aqui é o César da padaria Pão Quente de Tarbaté. Manda um bom dia pra Andréia e a Meire. E o Fernando. E o Charlito. Estamos todos te ouvindo. Sorta o galinho. Despertador. Ei, belezura. Aí pra acordar o nosso padeiro. Obrigado pela audiência que tá subindo. Bom demais. Bom dia, fila, derfo. Sou o Pedro Marcondes da Estiva. O meu Acorda vai pra sua querida sogrinha. Ela precisa acordar mesmo. Tá dormindo enrolada lá no sofá de casa. Aquela crocodila da minha sogra. Bom demais. Bom demais. Agora que ela foi embora. Isso sim. Tem mais. Nossa, Jardinho. Jardinho. Olha, é galo dando risada. É caixa abrindo. É tudo, Jardinho. Você confunde a minha cabeça, menino. Oh, tentado. E o pior. E o pior, Jardinho. É que a Zefa achou ser bonito. Falou assim. Mas esse rapaz é bonitinho mesmo, é? É ajeitadinho. Fez até brigadeiro você, seu cara de pau. Ah, vá beijar porco. Vamos, vamos faturar. Vamos faturar, vai. Acorda com o fila, derfo. E eu acordo mesmo. Tá pensando o quê? Seis horas e vinte e oito minutos. É, olha. É balde d'água. É galo. É despertador. É cuco. É, olha, Jardinho. Oh, oh. Desse jeito aí. A pessoa nem sabe se ela acorda, se ela tá no hospício. Ah, o que é isso, Jardinho? Isso é um atentado mesmo. Acorda com carma. Passarinho. Aquele passarinho. Que parece que a pessoa tá até sonhando. Oh, oh, Jardinho. Oh, 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 oh. Vai, vai. Oh, Jardinho, espera aí. Opa. O que é que é isso, Jardinho? Desliguei mesmo. Desliguei tudo. É. E você ri, né, seu cara de pau? Curpa de vocês, meninas. Fica mimando, Jardinho. Fica aí. Ah, o que é que é isso? Deixa eu ler Zap Zap agora. É. Não. Ah. Ah, a Marta Regina de Siqueira dizendo que não. Ele é um grande amigo meu só. Meu amor mora em outro bairro. O Rony é do frango assado. Eu gosto de perturbar ele. É, com uma corda. Ah, bom. Eu já pensei que era o amor proibido. Isso mesmo, Marta. Mantenha em segredo esse amor. Bom, nem mais. Tem mais a corda aqui. A corda, Filadérfia e Osvardinho. Já estamos aqui no posto Iavé a todo vapor. O Caio do Carmo, o Léo Zumbi, o Bruninho e o Kiko. E manda um abraço pra Andréia. Xixi no muro. É, bom dia pra vocês. Abraço. Não entendi essa. Explica melhor, porque ficamos curiosos. Ei, belezura. Bom, nem mais. Acorda. Bom dia, Filadérfia. Foi a Marcia do Parque Santo Antônio. Manda um alô pra minha irmã Ivone. E pro meu cunhado Gonçalo, do Jardim Murisco. E pro meu namorido Décio. Ei, namorido, hein. Bom, nem mais. Tem mais. Acorda. Bom dia, Filadérfia. É o Décio. Namorido da Márcia. Um abraço pra você e pros Vardinho. Toca pra nós aí, bate azul. Ofereço pra Márcia. Ela adora essa música. Pode deixar. Não vou de modão, então. Vamos abrir o modão. Borda com o Filadérfia. Eu acordo mesmo. Tá pensando o quê? Ei, belezura, gente. Manda o seu zap zap pra 988-680-999. São 6 horas e 33 minutos. Olha, se você não acordou agora, é sinal que você vai perder a hora. Corneta, corneta no povo. Vamos de corneta. Osvardinho. Esse galo, ele sobressaia tudo. Até a corneta. É, Osvardinho. É, você mesmo, seu cara de pau. Vocês... Vocês mima esse Osvardinho, vocês vão ver. Olha que vocês conhecem esse saci, esse atentado. Ah, beijar porco, Osvardinho. Oh, menino atentado. E o pior, que caiu na graça da Zefa. E até a dolor, que é conhecer. Ah. Brincadeiro. Você fez brincadeiro, né, Zefa? Pra agradar os Osvardinho. Eu não vou trazer. Ah, cara de pau. O que mais que você faz, Zefa? Bem, eu trabalho pra estudo, eu corto de cordo. Eu tirei da vaca, da galinha. Ah, é, né? Daí você vai botar os Osvardinho pra ajudar você. Não tá puxando o saco dele? Ah, vá beijar porco. É, e você ri, né, Osvardinho? Cara de pau. Ah, quer saber? Vamos desapisar. Vamos ouvir o Ari. Para de rir, Osvardinho. Oh, menino atentado. Fala, Ari. Acorda, Filadelfo. Ei, belezura. Acorda, Osvaldinho aí. Acorda, galera aí. Eu já... Osvaldinho, Caíno, todos palmeirenses aí. Isso mesmo. Bom dia, Filadelfo. Bom dia. Tudo bom pra você? Graças a Deus. Então tá bom. Um abraço a todos os ouvintes aí, viu? Obrigado. Filadelfo. Ah? Eu posso fazer uma pergunta pra você? Claro. Aquele dia no café, eu encontrei um café lá na... No Sede. Isso. A minha nora, ela foi sorteada com uma cesta da Comevac. Foi mesmo, foi mesmo. Mas até agora ninguém ligou pra ela. Ah, não acredito. Será que não vão ligar pra ela, não? Não acredito. O nome dela é Janine Cristina Dionísio Aquino. Entendeu? Será que vão ligar pra ela de novo ou não? Eu acho que vão. Dá um toque pra nós lá. Janine Cristina Dionísio Aquino. Pode esqueceram da cesta dela. Um abraço a todos. Fique com Deus. Você também, Ari. Ari, eu mandei aí o telefone pra você lá da Comevac. Pede pra ela ligar lá e falar com a Camila. E agendar o dia de buscar essa cesta maravilhosa da Comevac. Vamos ver mais. De novo. Faturar de novo. Ó, louco. Então vai, abre o caixa aí, vai. Acorda com o Filadelfo. E eu acordo mesmo. Tá pensando o quê? O quê? É, socorro mesmo, Galo. Eu vou levar você pra panela. Isso sim. É. Você e Osvardinho. Eu vou dar uma inchada pro Osvardinho. É, Osvardinho, você é atentado. Você sabe o que é que tá faltando pra você? Uma inchada. E uns três arqueiros pra você capinar. Ah, beijar porco atentado. Mas eu quero aproveitar e falar da Starkey. Isso mesmo. Dê qualidade de vida a quem você ama. Com a Starkey, seu pai vai ficar muito feliz em Orvi. Doce, é claro. Obrigado, eu te amo. Olha que bonito. Não entender o que as pessoas tá falando? Armentar constantemente o volume do rádio ou da TV? Problemas de zumbídio? A Starkey tem a solução. Agende uma avaliação sem compromisso. É de graça. Com a doutora Aline, lá da Starkey. E com certeza, este será um dos maiores presentes que você já deu pro seu pai. É, a Starkey tem loja em Tarbaté, Campos do Jordão, Pinamonhangaba. E a de Tarbaté fica aqui, olha, na rua 15 de novembro, 885. Isso mesmo. E olha, tem aparelho a partir de R$ 49,90 mensal. É, fala lá com meu amigo Júnior da Starkey. Ligue ainda hoje, Starkey, 3413-1747. Fica aqui, do lado do prédio da 99FM. Bom demais! Seis horas e quarenta minutos. E a hora tá passando. Balde d'água! Isso mesmo, gente. Vamos acordar. O que é isso? Sorta o galo. Que vai São Paulo? Que vai São Paulo, Sordinho? Ah, o que é isso? Ah, vá beijar porco. Eu sou você, Sordinho. Tem mais, Zap Zap. Acorda, Filadelfa. É o Gerardo de Caieiras. Manda um acorde especial pro André de Caieiras. E para o Roberto Coimbra, do Morisco. Grande parceiro lá da LBL. E vai São Paulo. Ah, vá beijar porco. Ah, vá você também, Jardim. Vá você também, galo. Ah, seus beijaporco. Ah, o que é isso? Tem mais. Acorda, Filadelfa. Aqui é o Vinícius de Tarbaté. Toca aí, franguinho na panela. Obrigado. É, socorro mesmo. Franguinho na panela? Tem que gritar socorro. Ah, beijar porco. Isso mesmo, galo. Corre da panela. Tem mais. Bom dia, Filadelfa. É o Tiago do Terra Nova. Manda um beijo pra minha mulher, a Marina. Pro meu pai, o dono da variante verde do pinhar. E a mulher dele, a Sandra. Pros meus amigos do serviço, a Laísa. E ao Luiz Paulo, do Spani. Obrigado. Vamos de modão? Então, sorte aí, Jardim. Acorda com o Filadelfa. E eu acordo mesmo. Tá pensando o quê? Ei, belezura, gente. Eu acordo. Seis horas e quarenta e quatro minutos. Que foi, Jardim? Que que foi, Jardim? Mal atentado mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou marcar uma consulta pra você. É, pra ver se receita um carmante pra você. Como que você pode ser tão atentado assim, menino? Ô, 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 ô. Ah, vou falar pra você. É, ai, Osvardinho. Vocês mimam esse menino. Por isso que tá assim. Não tem mais controle. É. É do fundão. Agora sim. Agora sim. Você tá querendo esse meu gênero mesmo, meu, Osvardinho. Você tá querendo almoçar em casa. Só porque... É cara de pau mesmo. Ei, ei, ei. Que lezura. É um cara de pau mesmo, hein? Oi, o pior é que eu gosto de vocês, Osvardinho. O pior é que a gente gosta. Não só eu. Ai, Osvardinho. Você é um menino querido, viu? Apesar de atentado. Ah, beijar porco antes de mais nada. Vamos pro zap zap. Tem arte. Oi, o pessoal é tudo bem. Um beijo. Oi, Duda. Beijo pra você. Eu befo. Oi. Eu sou a Duda. É? Acorda, Befus. Acorda, Befus. Acorda, Befus. Eu acordo. Isso mesmo. Até a Dudinha tá participando do Acorda com o Filadelf. Tem mais. Acorda, Filadelf. Vamos trabalhar? Achava que parou de... O quê? Agora não entendi. Olha. Ô, Osvardinho, o que é isso? Eu não tô conseguindo ler se eles me chamam de jumento. Ô, o que é isso? Eu não sou burro, não. Não sou burro, não. Eu não tô entendendo. Ué. É. Para de rio. Ô, capetado. Vamos trabalhar? É. Parou de chover. Deve ser isso. Vamos acordar, pessoal. Do Jardinha. Americana. É o alemão borracheiro do Três Maria. Bom dia. Ô, irmão. Você deu um trava-língua em mim aqui agora, é? Olha aí. Eu fui chamado até de jumento agora. Ah, beija-porco. Tem mais. Bom dia. Aqui quem fala é o Alex de Pinda. Acorda, povo. Vamos pra linda. Por quê? Boniteza não paga as contas. Bom dia pra todos vocês aí da rádio. Em especial pra minha esposa Alessandra. Vai, já sei. É o caixa. Vai, abre o caixa aí. Vamos faturar, vai. A número um do vale. Ô, Osvardinho. Olha aqui, Osvardinho. Você é um atentado mesmo. Você... E para de rir, menino. Que tanto você ri, menino. Já parou de chover. Não tá chovendo. E você aí botando essa música. Eu vou falar pra você. Agora deixa eu tocar a música. Pelo menos é uma música bonita. Ah, cara de pau mesmo, é? Nem pude falar acorda pro povo. Seis horas e cinquenta minutos aqui no... Acorda com o filho, Aderpo. Vamos lá, desape-zape. Tem mais. Olá, Aderpo. Eu sou o Cauã Belas. Eu sou o Tônio pra escola de novo. Ê, Cauã. De novo indo pra escola? Ah, não acredito. Aí tem que ir, né? Fazer o quê? Vai a vida. Tem mais. Bom dia, é o Paulo Rodrigo dos Santos de Tarbaté. Tá prozeando com nós. Acorda, fila da... Ai, belezura. Você não sabe o que aconteceu agora, rapaz. O quê? Fui tratando os cachorros. Os cachorros estavam todos congelados. Não acredito. Tive que esquentar eles no forno. Ah, mas tem que ser. Micro-ondas aqui pra descongelar eles. Ei, belezura. E da ração eles não comiam. Estavam parados em pé. Nossa. Mas já aconteceu isso. É o Paulo Rodrigo dos Santos. E o Quiririnho. É aí, o Quiririnho é frio mesmo. O Quiririnho é frio, é porcadorril. Tem mais. Bom dia, Filadelfo. Um abraço do Grupo Cultural Jeito Caipira. Bom demais esse grupo. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Ô, Zordinho. Zordinho, vamos acordar um pouco. Vamos. Jogar um bar de d'água. Porque, olha. Seis. Sirene. Ah, não acredito, Zordinho. Eu falo uma coisa, você faz outra. Você, Os Vardinho. Ah, agora você. Eu tô falando assim, ó. Vai pra direita ou você vai pra esquerda. Eu mando parar, você continua. Eu mando pra fazer, você para. Ó, Zordinho. Vou falar pra você. Ô, menino atentado. Acorda com o Filadelfo. E eu acordo mesmo. Tá pensando o quê? É, belezura, gente. E o Acorda vai ficando aqui no final. É, gente. Vamos ler aqui. Um. Mais um. Porque não dá pra ler todos os zap zap. Vamos ler mais um, né, Os Vardinho. Pois no ar. Pode ver. Bom dia. Acorda, Filadelfo. Beijo a todos. É a delícia. É delícia. Bom demais. Gente, o Acorda vai ficando por aqui. Agora você fica com o melhor do jornalismo. Isso mesmo. Bom dia, Vale. E eu vou deixar minha bronca aqui. Eu escutei ontem, mas vou falar hoje. Asfarto, gente. A prefeitura, a Sabesp, sei lá quem quer. Vai lá, faz o buraco. E depois faz aquele asfarto que fica uma valeta, gente. Que que é isso? Ô, Juliana. Bota meu nome aí. Reclamando. Você pensa o quê? Dinheiro nosso. Dinheiro que sai do nosso bolso. Faça direito. Ah, beijar porco todo mundo. Que que é isso? Gente, tchau pra vocês. Tchau, Zordinho. Tchau, meninas. Tchau, povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto